Bom, hoje estamos aqui com o meu amigo, escritor, fotógrafo, jornalista, Ricardo Beliel, ele que lançou esse livro, hoje fez o lançamento aqui no Recife, para falar um pouco mais. Ontem, entre os destaques do livro, nós temos também alguns belos, que foi um dos cenários da pesquisa de Ricardo. Esse daqui é o meu livro, que ele já até autografou. Ricardo, Memórias Sagradas, não é? Por que do que? Pois é, esse é o livro que trata da experiência humana, do período do cangaço. Além dos fatos históricos, em que a Águas Belas, ou todo o sertão nordestino, passou nesse princípio do século XX, nos anos 10, 20, 30, eu pensei com o século XX, eu consegui reunir o depoimento de 43 personagens que foram decorados nessa época. E essas memórias compartilhadas por essas pessoas, foram compartilhadas com muito sentimento, com muita emoção também, de coração aberto, né? De forma visceral. Por isso, sangradas nesse sentido de ser algo muito sincero, né? De forma um pouco comenteia, de visceral, né? Sangradas também, porque é um hábito de cangaceiros e volantes matarem os seus adversários, né? Quer dizer, é uma prática que nesse período foi muito comum no sertão. Mas, no sentido de memórias sangradas, na verdade, se refere a essa forma intensa em que essas memórias foram compartilhadas. Então, a importância de Águas Belas, que cenário? Muito, muito. Águas Belas foi uma parte fundamental da história do cangaceiro. O sequestro do coronel Nunes por Lampião, a presença do fotógrafo Benjamin Abraão, né? Que morreu aí, próximo a Itaíba, né? Toda essa região, assim, ela foi um cenário fundamental para esse período. O coronel Adalto, né? Que tinha essa relação de... Aldário. Aldário, né? Aldário, exatamente. De participação no apoio a cangaceiros e depois, inclusive, se afastou e preferiu que o seu nome não estivesse relacionado a isso, mas o seu passado, o seu interior, com o próprio, essa relação direta com o cangaceiro. Então, é isso. No livro, na verdade, eu comento, eu tenho um capítulo específico sobre esse sequestro do coronel Nunes por Lampião. E contá-lo pelo Frei Nunes, uma pessoa maravilhosa, que é sobrinho, o sobrinho neto do coronel Nunes, e que nos recebeu de forma muito gentil na sua fazenda, na dona Matilza, a sua mãe também, que nos contou muita coisa. Foi muito bonito. E você também nos ajudou bastante nessa pesquisa, né? Interessante. Então, Memórias Sagradas do Cangaço, do Vida e Morte nos Tempos do Cangaço, Ricardo Beliel. Um livro muito bem feito, Ricardo. Eu estava vendo riquíssimo, bem ilustrado. Um trabalho fotográfico que você também, Ricardo, já expôs em Paris, Nova Iorque, enfim, e usou dessa sua arte. Mas também beleza seu livro. Ricardo, eu fui jornalista por 40 anos, né? O meu primeiro contato com esse tema foi com um jornalista fazendo reportagens. E eu sempre trabalhei escrevendo e fotografando. Então, essas narrativas visual e textual, elas se combinam, na verdade, com o cinema, que você conta uma história, e muda um roteiro através de imagens, diálogos, e essa é a grande história que eu conto, como um jornalista histórico, né? Que lida com a história, mas de uma forma com uma linguagem acessível a todos. Eu não tenho a pretensão de me colocar como um historiador, como uma linguagem acadêmica. É uma linguagem muito acessível e dialoga com o leitor. Sim, 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 eu percebi isso. Uma das coisas que eu achei muito interessante foi essa forma, né? Tanto didática, como também clara e, ao mesmo tempo, que envolve o leitor, né? De uma forma, assim, até poética, muitas vezes. Eu até lia isso, né? É a poesia da vida, né? Não é da minha parte. Mas, eu acho que o me cabia é perceber essa poesia que há na vida e nas pessoas. Apesar de um histórico de violência, de sofrimento, de drama, mas há também muitas histórias de amor, de aventura, de vida. É placa de vida, né? De forma que forneceria um livro recado de vida. Meu amigo Ricardo, deixa o espaço aberto para as suas considerações. Sabe o que você queria colocar, enfim? Tivemos outros amigos, né? Que também ajudaram com o Luciano. Sim, sim. O Arquiveiro, sim, não é? Isso é fundamental. Exato. Toda a família do Frei Múnior, como a regência, como a Madilsa, e... Assim, Águas Belas é um lugar que ficou no meu coração. Eu tenho uma saudade muito grande, gostaria de voltar, ter estado na greve. É uma comida. Ah, sim. E eu acho fundamental que a população, não só de Águas Belas, mas toda a população do sertão valoriza a sua história, que unha essa história dos seus antepassados, que respeite os mais velhos, que é fundamental. Infelizmente, nós vivemos tempos em que as pessoas só se tornaram muito individualistas e competitivas, e muitas vezes esquecem a importância dos mais velhos, da história que eles carregam, porque são as nossas histórias, e são as histórias do futuro, que estão presentes nessas vidas passadas. Então, a história dessas pessoas, elas têm que ser cultivadas, preservadas, para que essa população sertaneja, ela valorize a sua identidade, a sua identidade cultural, histórica, familiar. Então, nisso, eu acho que Águas Belas tem muito a nos ensinar, ou pelo menos a mim, ensinando muito esse amor pelas pessoas, por sua história. E eu gostaria de que isso fosse estendido até, como as pessoas se descrevem. Quem sabe nós não faremos também o lançamento lá. Ah, lá, agora é de... Eu voltaria para lá com muito prazer. O problema é que vocês nunca mais vão conseguir se livrar de mim, eu vou ficar lá por causa da... E, gente, quero agradecer a todos aqui, né, ao Espaço de Livro, bem em panela, né? Bom, bom em panela, né? Nossa amiga querida Cristina, que está aí fazendo aí esse registro da gente. E, fica ali, memórias sangradas, vida e morte nos tempos do cangaço, de Ricardo Beliel. Um grande abraço, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, e acesse www. Dá me conta.